Olá, se inscreva no nosso canal para você receber todas as notificações e ter acesso a todo esse nosso conteúdo e também nos ajudar a nos incentivar a manter esse canal. A nossa meta é chegar a 100 inscritos e espero que isso nos ajude e colabore para que isso se realize. Vamos lá, seguro de vida, dirigir a embriagada, exclusão da cobertura. O que acontece? O cara estava dirigindo a embriagada e aí o cara montou. O seu acidente lá caiu, montou. E aí a família dos policiais foram pedir um seguro e a seguradora falou, não, 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 ele estava dirigindo a embriagada e ele não vai descer, você não vai receber esse uso de vida dele não. E aqui que a STF jogou foi o seguinte, que paga, paga o seguro e coloca o seguinte, depender da comprovação, diz o seguinte, é possível a exclusão da cobertura seguritária, depender da comprovação do aumento decisivo do rígico, não bastando por si só a situação de embriaguez do condutor segurado. É vedada a exclusão da cobertura da hipótese que se existe o acidente decorrente de atos praticados por segurado em estado de insanidade mental, alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Então, isso tem que ser pré-ordenado. Se ele se bebedou e tal, tiver todo o levantamento ali, de que ele fez de maneira pré-ordenada, para que ele nos colocasse um suicídio, aí sim ele não receberia. Mas nesse caso aqui, como aquilo não foi pré-ordenado, foi uma questão acidental, vamos supor que ele teve uma tacinha de vinho e teve que correr para o hospital, e depois pôr todo o hospital com alguém, que foi socorrer alguém, acabou sofrendo um acidente e morreu. Isso não foi pré-ordenado, isso não exclui a cobertura de seguro, o seguro aqui nesse caso foi condenado a pagar o seguro? Sim. Espero. Isso aqui serve tanto para os dependentes, quanto para as pessoas que estavam no carro com essa pessoa embriagada, por exemplo. Então, espero ter ajudado. Vou deixar isso aqui na descrição do vídeo. Estamos à disposição. Por favor, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho